Quando a gente fala a Bolsa de Valores está em queda, a gente imagina que todos os investimentos da Bolsa de Valores estão em queda. Só que a grande verdade é que não é assim que funciona. Bolsa de Valores em queda significa ações em queda, mas não todos os investimentos disponíveis de renda variável. Por quê? O que acontece? Quase todos os investimentos de renda variável possuem investimentos negativamente correlacionados. O que é isso? Investimentos negativamente correlacionados. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Ele se comporta de maneiras opostas. Quase todos os investimentos existem nisso. E basicamente, como que a gente chama esses investimentos? De seguros. Sim, de seguros. Por quê? Porque imagina só, o que é um seguro de um carro, por exemplo? Eu tenho um carro, e aí caso eu colhida, caso eu bata aquele carro, eu estou perdendo o patrimônio. Só que se eu contrato um seguro do carro, eu não vou perder aquele patrimônio. Eu já vou recuperar aquele patrimônio por eu ter contratado um seguro. Então, eu não vou perder dinheiro nesse cenário. Um seguro no cenário dos investimentos é absolutamente a mesma lógica desses investimentos negativamente correlacionados. Porque ao invés de eu perder dinheiro, como eu estou assegurado, como eu tenho seguros, eu não vou perder dinheiro nesse processo. E aí a gente pensa, poxa, a gente teve uma forte queda das ações agora com esse surto do coronavírus. E aí o que aconteceu? Ações, não o Bolsa de Valores como um todo, ações tiveram uma forte queda. E aí, existem seguros para as ações? Na verdade, existem sim. São dois seguros. Quais são esses seguros para as ações? O primeiro seguro é o dólar, e o segundo seguro é o ouro. O investimento teve essa grande alta e que está fazendo com que a gente consiga lucrar 20% só em 2020. Ações, não o Bolsa de Valores como um todo, ações tiveram uma grande alta e que está fazendo com que a gente consiga lucrar 20% só em 2020.